Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Começo aqui o dia mostrando pra vocês essa matéria do site investing.com É um site super conceituado, super sério, que trata de ações, que trata de investimentos E logo assim que eu vi essa matéria, eu achei que não teria nada de mais, que isso não afetaria, não afetaria a nossa consultoria Porém, lendo essa matéria aí com mais calma, né? Na verdade, logo de início eu reparei muito numa frase que me deixou bem chocada Então, senta aí na cadeira, né? Prepare o teu café, acompanhe esse vídeo até o finzinho, compartilhe em todos os grupos que você puder Geralmente eu tento não trazer esse tipo de assunto aqui no canal, até pra não desanimar Mas quando esses assuntos aparecem em sites como esses, né? Renomados, no jornal, né? No jornal Financial Times Porque o site investing pegou informações do jornal Financial Times Então, bora lá ler essa matéria completa, eu vou ler com vocês tudinho E fazer alguns comentários, breves comentários, porque depois eu vou fazer um outro vídeo falando sobre outro assunto Que vai complementar esse daqui A matéria é essa Conforme a publicação... Agora, presta bem atenção nessa frase, gente, que foi assim... Aqui eu prestei mais atenção nessa matéria O grupo de beleza avalia a saída de marca de venda direta À medida que desenrola planos de expansão global Vou repetir, gente O grupo de beleza avalia a saída de marca de venda direta O que que é venda direta, gente? É a nossa venda porta a porta É a caixa chegando na nossa casa com as revistas, né? Pra que a gente ofereça aí a revista ou em PDF ou a física E aí a gente faz o pedido, o pedido chega na nossa casa A gente faz a entrega direto pra cliente É essa a venda direta, é a nossa consultoria Agora, aqui ficou bem claro, né? Nessa frase aqui Que o grupo Natura e Co está avaliando a saída da marca da venda direta Agora, o que não sabemos, né? Em qual posição ficaremos aí na consultoria Se realmente a Natura vai vender sozinha, né? Lá no espaço digital Ou se a consultoria da venda direta Vai passar aí para o espaço digital totalmente Pode ser uma opção também, né? A gente pode deixar de receber as caixas Porém, vender com lucratividade lá no espaço digital Isso pode ou não acontecer, gente Continuando aqui com essa matéria O FT recordou que a Natura já fechou acordos Para a venda de marcas como a ESOP e a The Body Shop O FT, gente, é o jornal Financial Times, tá? Então, aqui está falando que a Natura já vendeu algumas marcas esse ano E considerou estratégias de desinvestimento da Avon Internacional Então, gente, isso talvez justifique todas as dificuldades que estamos tendo aí Com a fusão, né? Eu mesma fiz um pedido do ciclo 18 da Avon E fui receber dois ciclos após Eu fui receber o pedido da caixa do ciclo 18 no ciclo 20 Isso nunca aconteceu, gente E por mais que a gente tente aceitar e entender que a Natura está passando por mudanças, né? Com a fusão, que temos que ter paciência Eu acho que é muito difícil aceitar algo assim, né? Algo que nunca aconteceu E que provavelmente a Natura estava esperando todos esses revendedores, né? Todos esses consultores hoje da Avon Unidos aí com os consultores da Natura E todos fazendo parte de um mesmo time A Natura sabia os números, né? E a gente tem acompanhado essa dificuldade Aqui continuando a matéria A Avon Internacional conta com operações na Europa, Oriente Médio, África e Ásia Com diferentes produtos e desempenhos distintos onde atua Segundo a publicação, uma venda total pode ser complicada Considerando ainda a perda de participação de mercado para concorrentes nesses locais Em um momento de adequação de suas operações O foco da companhia nesse momento é elevar a rentabilidade Gerar caixa, assim como diminuir o endividamento O que já motivou as vendas anteriores As vendas da ESOP e da The Body Shop É, gente, a coisa está pegando novamente E o que nos resta agora é aguardar Torcer, né? Para que isso não aconteça Para que nossa venda direta continue, né? Que eles repensem isso E aqui termina a matéria com alguns comentários de cunho político Que isso eu não vou comentar Vocês que me acompanham lá no Instagram sabem da minha posição Sabe o que eu penso a respeito disso Mas isso também não podemos negar Que a questão política também atrapalhou um pouco a Natura Eu vou fazer um outro vídeo, tá, gente? Falando sobre algumas questões que não estão em nenhum site Mas que eu avaliei, né? E que... Bom, não posso falar nada agora Mas vou fazer esse vídeo Preparar direitinho E aí nós voltamos a conversar Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Na medida do possível Se você está chegando agora no canal Se inscreva Ative o sininho Eu volto com mais novidades Em breve Não podemos desanimar Estamos no fim do ano Bora fazer as nossas compras Continuar as nossas vendas Está sendo um final do ano Muito vantajoso aqui nas minhas vendas Nada de desânimo Eu volto com mais novidades Um beijo da Cris